Olá! 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 Sempre aqui! Não dá-se para coar com ele! Depois puxas e não lás! Puxa! 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 Ué! É fechado! Puxa! Ficaste sem tubo! Ficaste sem tubo! É... É... Nós estamos trabalhando também! Esta é muito fininha! Já, não vai bater! Não vai bater! Olha o que for sim! É correto! É correto! Já aí! Dados aqui. Vamos! Vamos! Puxa, tá bom? Ficou como, vamos para fazer tudo! Ficou como, está como eu? Ficou como, está! Ficou como! Ficou como, está bom! Um dia, está bom! Uma linha muito fina, mas que seja resistente. O prestágio pode não ficar muito bem, nunca se sabe muito bem se ele vai soar, portanto, dá para usar as questões, mas a parte de baixo é uma coisa sintética, mas não é muito interessante. É importante tirar os fios, mas seguramente não lixar o YouTube, estou com medo de que ele tenha. Obrigado.